Música 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 De aqui quem fala é o Inês Sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Imexu Obréckman É o seguinte cara Tamo aqui já no mapa do Pixel Home Break Tamo aqui com as nossas coisas É, até o momento ninguém me procurou ainda Ninguém me procurou ainda E eu ofereci boas propostas Lendários por Iviton Mas, até agora nada Pelo menos eu não recebi nenhuma plaquinha aqui de volta No meu, tipo, na minha pokebola aqui Que é meu lar, né? Meu mini lar Não recebi nada de volta Mas tudo bem, né, mano? Assim, se vocês verem o, sei lá, o vídeo de alguém Que viu minha placa por aí Fala pra ele me procurar, véi Ou, sei lá, fala no vídeo dos outros pros caras me procurarem Caraca, eu tô trocando Pixel Home Eu só preciso de um Iviton Tá, vamos lá Olha, hoje eu tô afim de mostrar pra vocês Qual vai ser o meu time pra Liga Pokémon Tá ligado? Vamos lá, então Ó, primeiro eu vou retirar os Pokémons Que eu não vou utilizar no meu time É, e vou colocar os que eu vou utilizar E deixar o espacinho aberto Porque faltava um Eu tenho que ver o meu Mimikyo aqui Que tem a... A... A Naturi boa, né? Deixa eu ver se é esse aqui Quiet Esse aqui é o quê? Deixa eu ver Hard Nossa, eu não lembro qual que era Eu acho que é esse Quiet aqui Que é o que tem a Naturi boa Que ele é Forte Ataque Especial Esse aqui Meu outro é o Cover Square Meu outro é o... Eu vou evoluir esse Mimikyo aqui Com aqueles doces raros que eu peguei lá Só pra gente ver as habilidades dele Chandelure não Bem que o meu Chandelure é bem fortinho Aqui era pra ter um Iviton também, né? Mas só que a gente não tem um Iviton ainda Eu tô cogitando entre usar o Drapion Ou usar o Dusclops Evoluir esse Dusclops aqui Pra Dusclops Eu quero mostrar ele pra vocês, tá ligado? Eu não vou usar esse Dusclops aqui Então eu vou pegar ele E vou mostrar pra vocês Calma aí Eu vou tirar esse Mimikyo Que é o nosso que é bom, tá ligado? Que é o que eu vou usar Vou tirar esse aqui E vou mostrar pra vocês As evoluções, tá ligado? Que eu queria usar No caso Qual é o que eu queria usar do Dusclops Só que eu não tenho certeza Se muita pessoa conhece ela Ou se vocês acham ela da hora, tá ligado? Eu vou usar desse Doce Raro aqui Que eu não vou usar em nada na minha vida, né, velho? Não vou usar em nenhum Pokémon meu E os Pokémon que eu utilizar ele Eu acho que eu vou deletar Ou vou deixar de lado Porque pra ser sincero com vocês, mano Esse bagulho do Doce Raro que eu fiz Ele até pode ser válido, tá ligado? Mas é muito roubado Então eu não quero utilizar disso não, mano Vai perder a graça do jogo Vamos lá Ó, se liga Vamos ver Olha, prende Curse, velho Da hora Curse Colocar aqui, ó Vamos evoluir ele Vamos, tipo, upar ele até evoluir Ó lá Duskul vai evoluir agora em Dusknoir Depois ele vira o Dusclops Que é o grandão, tá ligado? Ah, não, vai vir um ratatá Pra batalhar no meio da minha evolução, sério? Vai, 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 evoluir Ó lá Pronto, ó Virou Ó lá, virou Dusknoir Caramba, vaza Pronto Vaza, vai, rato Vaza, pronto Ô, rato chato, mano Aqui, ó Ó lá, agora ele virou O Dusclops, tá ligado? Aí depois ele vira o Dusknoir Se eu não me engano Vamos aprender os ataques dele Que a gente também tem que ver Todos os ataques que ele aprende, né, mano? Olha, aprende Shadow Ball Caraca Ele aprende Shadow Ball, mano Shadow Ball é muito bom, velho É um ataque que eu queria pôr No meu Darkrai Min look É o ataque que eu queria pôr No meu Darkrai, velho No caso Ele aprende Payback também É, ele é bem, mano Ele aprende os ataques bem fortes, velho Shadow Ball é bem forte Future Sign também É bem, bem forte, mano Ah, o Dusknoir O Dusknoir Ah, tá Isso aqui é pro cara Não poder fugir da batalha Mas não dá nada É só se a gente estivesse Usando esse Pokémon aqui Pra capturar a lendária Caraca, ele evoluiu que level? Ele evoluiu que level, velho Nossa, ele evoluiu que level Pra... Pra última evolução dele Será que não tem Última evolução dele aqui? Que ele fica grandão? Vamos ver Ah, eu acho que pra evoluir Pra última Deve ter algum tipo De coisa especial Tá ligado? Ah, entendeu Eu não sabia disso Pra evoluir pra última Provavelmente tem Algum tipo de coisa especial Ou não tem a última dele aqui, né? Vamos ver se tem Ah... Terceira Generation Ah, tem sim, ó Tem sim Acho que tem, ó Aqui é ele 35... 355... 356... 357 Deve ser a evolução dele Mas deve ter que precisar De alguma coisa Pra evoluir ele, tá ligado? Algum tipo de pedra Algum tipo de coisa Pra evoluir ele Eu não sabia disso Eu pensei que ele evoluiu A normal, tá ligado? Não sabia que precisava Pra ele virar a evolução dele Que é fortona Porque essa aqui é a Duskloops Mas tem uma outra acima Que é a Dusknoir, tá ligado? Que ele fica grandão E fica parecendo um fantasma mesmo Tá ligado? Ele fica bem forte, mano Muito, muito forte mesmo Bem, bem fortão É... Vamos ver então Calma aí Como isso... Ó, ó Aqui, ó Vamos jogar ele pra cá A gente não vai utilizar mais ele Porque igual eu falei pra vocês Como eu utilizei Doce Raro nele Aqueles Doce Raro que a gente falou Que não ia utilizar Eu não vou... Eu vou usar esse Doce Raro aqui Só pra gente ver Por curiosidade mesmo, tá ligado? Quais são... Quais são as evoluições do Pokémon Mas não vamos usar ele Isso aqui seria tipo Só uma tática da gente ver De treino e tal Mas eu não vou utilizar Os Pokémon que eu tô usando Doce Raro Porque, mano Eu acho isso muito imoral, tá ligado? Acho muito errado, velho Mesmo que tipo Seja a forma que eu usei Meu Game Mod Aí eu acho essa forma Muito OP E acho que ninguém pensou nisso Tá ligado? Então, sei lá Se eu usar isso aqui Acho que eu vou ficar muito forte Na série Bem que Doce Raro Não ajuda muita coisa, né? Porque Doce Raro Não vai upar o... Os status do Pokémon A não ser que eu upe o Pokémon Com um item já Pra ele upar os status dele Usando Doce Raro Aí vai mudar alguma coisa Tá, vamos lá Agora vamos ver o nosso Mimiclo Que a gente tem um Mimiclo aqui Ele não tem evolução, tá ligado? Mas ele tem alguns ataques Rony Claus Usuário Afia suas garras Para aumentar suas estatísticas De ataque e precisão Da hora Tem Splash Não sei muito bem O que que esse Splash faz Mas eu acho que não deve ser Algum tom útil Eu sei que o Mimiclo Ele também Ah, esse ataque é bom, hein? Eu sei que o Mimiclo Ele também tem um ataque Eu acho que é um ataque Ataque Z Eu não sei É um Mega Ataque, tá ligado? Que você precisa de um item Pra ele aprender esse ataque E tipo É um ataque bem roubado Que tu coloca nele E é um ataque do tipo tanque Tá ligado? Vamos ver Vamos deixar ele level 70 aqui Pronto, level 70 É, ele não aprende mais nenhum ataque É, ele não aprende mais nada, não Acho que ele para de aprender Ataque cedo, né? Ou ele aprende ataque lá Pros level mais alto Mas a gente upou Ele até level 70 e nada Então, acho que não é muito importante, não Tipo, a gente vê o ataque dele Tem o Drapion também Só que o Drapion Eu não vou poder usar Doce Raro nele Porque, assim O Drapion Eu não tenho a evolução antiga dele Tá ligado? E eu não sei se esse meu aqui Ele tá com... Ah, ele tá Naut É, ele tem um ataque bem forte Mas não tem nada no especial ataque Acho que esse aqui tá ruim Eu precisaria... Talvez eu precisaria de um Que tenha bastante no especial ataque Porque ele usa muito Muito mesmo especial ataque Mas vamos testar nossos Pokémon, mano Vamos ver eles numa batalha Eu vou pra algum ginásio Porque eu sei que ginásio Os Pokémon que vem pra batalhar Do meu nível, mais ou menos, né? Então vamos ver Deve ter algum ginásio aqui Tem Vila 1, Vila 2 Acho que na... Acho que na Vila 2 Vamos lá Pronto, vamos testar nosso time Pokémon Ah, estamos aqui na... Ah, Vila 2 foi onde a gente achou O Mufreliner, né? Será que ele tá por aqui ainda? Acho que não Muito impossível Ah, tá aqui! Ué, rapaz! Calma aí Vamos usar ele então Eu sei que ele não tava aqui não, mano Olha Vocês me passaram alguns ataques bons Pro meu Mimico e pro meu Darkrai Vamos testar esses ataques agora Porque pra mim não esquecer, né? Ó, o Darkrai me pediram pra mim colocar Dark... Dark Pulse Dark Void Shadow Ball E... Acho que só, né? E... Nightmare Mas só que ele não aprende nada disso aqui Olha só Literalmente nada Porque esse aqui é um Mufreliner Então não vai aprender nada O Mimico e vocês me pediram Cadê? Eu tinha... Mano, eu tinha separado Só pra vocês terem noção Eu separei todos os comentários Que era tipo... De ataques de Pokémon Que eu ia usar Tá ligado? Então, ó O Mimico e vocês pediram pra mim colocar Acho que é World Hammer Não Aqui, ó Esse aqui, ó Wood Hammer Falar a verdade Wood Hammer Era um dos ataques Beleza? Vocês também pediram pra mim colocar nele Shadow Sneak Que é esse aqui Deixa eu ver o que mais O outro ataque É... Slash Que é isso aqui E tem mais um ataque Que é... Eu acho que é... Charme Eu não tenho toda certeza Copycat Não, né? É alguma coisa A ver com... Acho que é Charme Acho que é Charme É que muita gente digitou Mas algumas pessoas digitaram errado Então eu não consegui entender bem Colocaram... Uma pessoa colocou Sei lá Chora Só que eu não sei O que é Chora, mano Eu não sei muito bem Baby, do Ios Não, não é Mimico Acho que é Charme Que é o ataque que pediram Deus e gays At... Ah, tá Eu acho que é isso Eu não tenho toda certeza Se é isso, não Tá, beleza Mas esse aqui Foram os ataques que vocês pediram Pra mim colocar no meu Mimico Eu acho que eu já vou aproveitar Pra colocar no meu Mimico É... No meu Mimico mais fraco agora Tá ligado? Deixa eu ver Vou lá pra vila Teleportar para Vou voltar na vila Vou pegar meu Mimico fraco também Que é meu Mimico original Que é o que eu vou usar E vou colocar os ataques nele Tomara que o velhinho esteja lá ainda, né? Eu achei um milagre ele não ter sumido, véi Ele tava lá O velhinho do meu... Do meu velhinho, né? Toda vez ele some Ele não demora muito pra sumir, não Ele sumiu Ele agora ainda tá lá Calma aí Cadê? Cadê? Aqui, ó Vou ser aqui Eu tava... Eu tava a fim de pegar o Dano também, mano Porque eu acho que esse Hydreigon aqui Eu não vou usar Ele é Navy Esse Dano é o quê? Serious Esse Dano é Serious Eu não sei se esse Dano tá bom, cara Vou ser muito sincero Eu não sei Eu tenho que pesquisar depois Quais são as Nettries melhores pra cada Pokémon que eu tenho, véi Porque eu não sei as Nettries boas de, tipo, todo Pokémon Eu não jogo tanto Pokémon assim, tá ligado? Não sei se vocês sabem Mas eu não jogo tanto Pokémon, mano Eu, tipo... Não sou acostumado a ficar jogando bastante Então eu não manjo de tanta coisa Mimikyu Ah, esse aqui já tem Woodhammer, demorou Vou colocar no lugar de... De, vamos ver... De... Scratch Ahn... Não, não, não Calma aí E ele também tem... Ele tem mais algum ataque que eu vou precisar usar? Não Não, não tem Tem Copycat, Double Team, Baby Doll Isles Não, não tem Um ataque que ele poderia ter aprendido Que ele não aprendeu Foi aqui dali que eu já coloquei Mas beleza Tá aqui pelo menos nosso time Pokémon Show Tá aqui nosso time Pokémon, pelo menos Vamos pegar a Azinha aqui Vamos sair voando Tomara Ah, que louco Quando eu tô voando faz um barulho Que louco Caraca, eu não sabia Tá, vamos nessa torre aqui Treinar com esses Pokémon aqui Vamos ver se nosso time tá bom, tá ligado? Qual o nome desse cara aqui? Chefe Igual Chefe Igual Ah, beleza Vai ser Pokémon do meu nível que o meu Ó, Metagross contra o I-Dragon Vamos ver se nosso I-Dragon tem uns ataques bons, hein? Ahn... Mano, o que que eu uso no Metagross, pelo amor de Deus? Vou usar o Outragem Boa Não é nada efetivo o Outragem nele, beleza? Nossa senhora Caraca, o Metagross comeu meu I-Dragon, velho Tá, beleza Vamos de Darkrai então Aproveitar o nosso Darkrai Ah, esse Darkrai aqui não é o que tem Ah não, ele tem uns ataques bons sim, ó Eu pensei que ele tava sem uns ataques bons Calma aí Darkrai 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 Será que vai funcionar nele? Desviou Nossa Caraca Ô, calma aí O Metagross... Ai, caraca, mano Verde... Nossa... Ô, o Metagross dá coro nos nossos Pokémon, eu acho, velho Não tem tanta certeza do mundo não, mas pelo menos com aqueles ataques ali Que ele Metagross dá coro nos nossos Pokémon Calma aí, que eu tenho que arrumar um bagulho no meu time aqui Na verdade, eu tenho que tirar alguns Pokémon e colocar outros, né? Ah, e aqui não tem PC A gente não vai poder testar o nosso time tão bem aqui Que eu não tenho PC É, eu não sabia que o Darkrai tava com ataque bom não Mas ele tá com Nightmare já Falta só o Shadow Ball pra ele ficar roubado Que ele não tem ainda Vamos voltar lá naquele ginásio Cadê? Tem aqui... Vamos começar aqui debaixo, vai Tem um carinha aqui... Aqui, ó Vamos lá Ô, caramba Calma aí Nossa, esse aqui é mais difícil subir Pronto, vamos Empolho Ah, Empolho é... Empolho, pelo amor de Deus, velho Empolho é fácil, mano Ô, não é possível, mano Não é possível que... Ó, Empolho ele tem ataque tipo Dark e ele é tipo Água Então, mano, qualquer ataque tipo Dragão vai funcion... Sério? Mano, os ataques tipo Dragão... Hyper Voice, então, vai Não funciona nada nele? Ué, caraca, como assim, mano? Os ataques tipo Dragão nem... Oxi, eu não sabia que esses Pokémon eram fortes assim, contra Tá, vamos de hipnose, então, vai Pronto, caiu pra dormir Agora a gente vai dar dano nele por causa do Bad Dreams e do Nightmare Pronto Ah, não, ele já acordou já, velho Vai, dorme de novo, vai, mano Pronto Pronto Beleza, vamos tentar agora de novo Nightmare Acordou já? Caraca, mano, ele acordou muito rápido, você empolho, velho Hipnose Pronto Desviou, agora ferrou Ah, agora ferrou Ah, agora ferrou Ah, agora ferrou um pouco Será que ele vai cair no Dark Void? Deixa eu testar isso Acho que não cai, não Ó, caiu no Dark Void Tá, então agora pra usar o Nightmare vai ser de boa Vamos usar o Nightmare Aí, pronto Agora o Dark Void é bem mais forte Nossa, vem um Bastidão, velho Será que o Bastidão cai no Dark Void também? Deixa eu ver, caiu, caraca, mano Ó, o Dark Void E o Dark Void é muito roubado, velho Calma aí Nightmare, boa Eu lembro que tinha um outro ataque também Que o Dark Void, eu acho que ele aprendia Que enquanto o cara tá dormindo Ele suga a vida do cara Velho, é muito forte, mano É, o meu Dark Void tá bem fortinho, mano Eu derrotei, eu derrotei dois Pokémon level 70 Com meu Dark Void sem vida Só usando o Dark Void Vamos continuar Só que o nosso Dark Void sem vida, tá ligado? Eu quero testar isso Eu quero ver até quanto o nosso Dark Void tranca Ó, a gente pegou agora Olha o Medanho Que procaria é essa Nunca joguei contra esse Pokémon Dark Void E será que ele cai? Caiu, beleza Vamos lá, de Nightmare agora Boa Agora ele vai ficar tendo pesadelo E agora eu como com o Minus Mind também E acabo com ele Ah lá, já foi Nossa, não foi ainda Ah, dormiu Ah, beleza Dormiu e acordou Ó, o Mimico, verdade, né? Vamos testar esse Mimico aqui, ó Que é o Mimico que a gente viu Que tinha uns ataques da hora Vamos usar esse Ultramar É, não é muito efetivo Porque o outro Pokémon tipo água Ah, mas também o ataque do outro Pokémon Não é nada efetivo em mim, né, véi? Pronto Caraca Ó, o Mimico é bem forte também, mano Ele tá bem fortezinho O Mimico Vamos testar ele de novo Calma aí, eu quero ver ele de novo Mimico Vamos ver Eu vou usar esse Charme Que falaram pra mim usar Que é pra deixar o ataque do cara mais fraco Ah, tá Beleza Beleza Ataque de mão já não afeta o Mimico Ainda bem que eu era o ataque mais forte dele O de Heimer afeta o Metagross? Não, né? Ah, tá Mas também ele não me afeta em nada Ele nem consegue me dar dano Slash Nada Ah, beleza Me deu dano agora Show Tá bom Tranquilo Tá Ah, não, véi Sai fora, mano Contra os Corv Squares Não, o Corv Squares tem uma cor Pronto Vamos sair fora daqui Nosso Corv Squares não é nem Corv Knight ainda Tá fracão Eu tenho que tentar evoluir ele depois Batalhar contra outros Pokémons e tal Jogar ele numa batalha Pokémon Agora que a gente tá com muito Pokémon forte A gente pode fazer isso Mas só que antes eu vou voltar lá pra minha base E eu vou fazer o que é justo Porque ficar usando esse Mimico aqui Que eu falei pra vocês que eu não ia usar Não é justo Então eu vou tirar ele já Eu só queria só testar ele Pra gente ver os ataques Se ajudar em alguma coisa Entendeu? É só isso que eu queria fazer Então eu já vou tirar ele do meu inventário já Vou devolver ele pra onde é o lugar dele Pra lugar nenhum Que não era nem pra ele estar aqui Ah Eu não tô mudando de queda com a Asa Não sabia Nossa, se eu soubesse Eu já teria pulado de um monte de lugar, véi Toda vez eu caia mó de boa Aqui, ó No meio é minha Park Ball Pokémon do parquinho Vamos lá Joga esse Mimico aqui É, joga esse Mimico pra lá Pronto Só não utilizar ele Já era acabou É, até agora meu último Pokémon tá assim Falta só o Ive, então Que é o último Pokémon que a gente vai ter, tá ligado? Tem o I Dragon Darkrai Kovie Square Drapion Mimico Só falta achar as Natriz Certa Que aí eu vou contar com o comentário de vocês Pra mim procurar a Natriz Certa Sério eu mesmo Porque isso aí vai dar um trampo do caramba Ficar pegando Pokémon e deletando toda hora É... Mas aí uma hora ou outra eu consigo, tá ligado? Então eu vou atrás da Natriz Certa Menos o Darkrai Porque o Darkrai vai ser impossível De pegar a Natriz Certa dele Porque não tem como achar ele É... O Ive tá o mesmo Eu tô esperando alguém vir Querer fazer alguma troca Se o cara já tiver com a Natriz Certa Perfeito Se ele não tiver Aí a gente vai ter que dar um jeito também, né? Que aí a gente vai ter que Esperar que tenha uma sorte aí De vir um dia do Game Mod Sai fora Ai meu Deus do céu Mas você usou Scratch, véi Nossa Senhora Meu Deus do céu, véi Pronto Pô, Pokémonzinho chato, véi Vai embora pro Crunch também Pronto Pokémonzinho chato, mano Mas enfim É isso aí Até o próximo vídeo de Pixelmonbreck Espero que tenham gostado Falou, tchau E fui E aí